Vou mostrar a vocês como que faz uma borboleta de origano. Para uma borboleta deste tamanho, eu pego uma folha de cartolina e corto em um tamanho 15 por 15. Qual seria o primeiro passo? Você pega a cartolina, dobra ela ao meio. Feito esta dobradura, você inverte, dobrando no sentido contrário. Daí, no quadrado, você vai ter quatro triângulos iguais. O que você vai fazer? Você vai dobrar dois destes triângulos para a parte interna, formando uma pirâmide. Ou um triângulo, como queira chamar. Feito este triângulo, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a parte de uma das pontas do triângulo, levar até o ápice. Dobra uma vez, dobra a outra ponta. Feito esta dobradura, você vai pegar esta ponta, o ápice da pirâmide, e vai trazer para a parte de cima. Lembrando de passar um pouco, para que você possa dobrar. Então, você faz esta dobradura com a ponta do triângulo. Aqui você já tem a borboleta. Para finalizar, é apenas fazer esta dobradura e está pronta a nossa borboleta. E aí E aí E aí Obrigado.